E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um Kona Exiles The Age of Sorcery Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta no Kona Exiles The Age of Sorcery Bom galera, hoje eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei em nenhum vídeo ainda Não, eu mostrei em live né, no caso eu mostrei em live né Você cavalinho, fique aqui Que é sumonar aqui os defuntos, claro, os mortos Bom, é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui Eu tenho no meu inventário dois lacaios normais e dois lacaios superiores Tenho o que? Eu tenho dois lacaios nomeados, berserkers nomeados E dois lacaios que são nível 2 ou 3, se eu não me engano Eu não sei qual nível que eles são Bom, o que vamos fazer? Vamos colocar ele nas covas rasa e vamos, vamos se dizer, convertê-los aos defuntos Aqui no caso né, para você fazer a conversão aqui no caso, na cova O que você tem que fazer? Você vai, numa vilinha igual aquela ali, qualquer lugar Vila que tenha lacaios, desce o porrete na cabeça do lacaios Pá, traz o lacaios, coloca na roda da dor Mentira! Converta ele Bom galera, como eu disse antes, estava errado Não é isso, você também pode fazer o seguinte Você pode descer o porrete no lacaios Desmaiá-lo E trazê-lo direto para a cova rasa Pá, nice Ele vai cair aqui e ficar de boa Bom Eu fiz o teste Vamos, ó, eu fiz Vamos fazer o teste aqui Com Arqueiro Maldito 2 Nível 2 E Arqueiro E Berserk Maldito Nomeados Vamos lá Vamos aqui primeiro aqui, vou colocar os Arqueiros Um aqui O outro de cá E vamos colocar o nomeados também Esse vídeo aqui, já era bem ter feito ele há muito tempo Mas, como já tinha muita gente que já tinha feito o vídeo Eu falei, ah, eu deixei ele por último né Mas enfim, hoje eu resolvi fazer o vídeo também Para poder mostrar aqui no canal né Porque às vezes tem pessoas que ainda não viram né Bom É o seguinte Como todos sabem É Guerreiros nomeados que vão para a cova São mais fortes Vão Vão Se converter em zumbis Mais fortes Do que os Com Simplesmente Não são nomeados Ou então Lacaios comuns É Deixa eu sair desse modo aqui Bom Vamos lá Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui antes Bom Você pode ter Como o lacai O seu Como o lacai O assim Entre aspas né Até 4 zumbis Desses aqui Eles podem acompanhar você Até 4 Imagina você com 4 zumbis Ainda outros pets Ainda os lacais normais Nossa cara Esse aqui vai ficar uma zoeira no corner Oh Não sei como que eles vão lidar com isso Mas enfim Vamos lá É simplesmente você coloca na cova rasa aqui E converte Oh Pronto Você vai começar a fabricar Os nossos camaradinhas Vamos fabricar aqui os 4 E ver como é que vai ser né Como que eles vão Ser os atributos deles aqui Como eu disse Com certeza Esses aqui vão sair mais fracos Pode ser Em uma exceção Que saia Alguns Mais fortes Mas isso como eu disse É exceção né Ó A gente já vai olhar aqui ó Ó Olha aí ó 5.931 Guerreiro Nato Saudável Deixe vir os golpes Esses Esses peculiaridades Serão Aleatórios Assim como são Os lacaios Também Vamos lá Esse aqui saiu com 5.931 De energia Vamos ver se vai ver Vai ter alguma Diferença Nesse daqui Eu já vou avisando Eu já vou avisando galera Que a Funkon Já disse Que no final Quando sair o update 3.0 Tudo pode mudar E algumas coisas Irão mudar Porque o teste Porque o teste live É simplesmente Pra poder fazer um teste E equilibrar O jogo Então eles vão ver Alguns buffs Serão Modificados Opa Minha armadura Saiu aqui cara Que isso amigo Vamos escolher outra armadura Aqui O camaradinho Se vocês não sabem Essa armadura Aqui Do Do sorcery Que é feita É Lá naquela Bancada Especial Aquele Uma espécie De quase um portal Ela se desfaz Ela tem um Tempo de duração Vamos lá amigo Arruma uma botina Que fica descalço Tá por fora hein Ah Nice Bom Esse aqui saiu Com 3.920 E esse aqui saiu Com 5.931 Tá vendo Eles são nível 2 Todos os dois São nível 2 Mas Saiu com algumas diferenças É aleatório Ó Vê aí ó Tá vendo Agora vamos ver aqui Os berserkers Os berserkers Provavelmente Vão ser mais fortes É isso aí Opa 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 Tá vindo Cheio de mosquito Saiu defunto Tá na área Pode ver Que ele veio como Mais forte Você dá uma olhadinha Nele aqui ó Ó Olha ali Cadê a energia Ah tá ali 9.745 É Se bem que tem Algumas coisas Que pode acontecer né Dos bônus de força Bônus de agilidade Bônus de vida É Podem acontecer De não ser Similares Esses dois guerreiros Aqui Eu não sei se foi porque Veio feminino Talvez seja Eu acho que é por isso Eles veio feminino Eles veio menos encorpado Do que os que são aqui Masculinos aqui No caso São homens Vamos ver aqui O último berserk Esse aqui saiu com quanto de energia 9.745 Vamos ver o nosso amiguinho aqui Quanto que vai sair Ou esse outro Como eu disse Aleatório Opa Bugou Pera aí Tem que ficar de cá Vamos lá Mais um Tá aí o lasca Cheio de mosquito E nascendo Pá Vamos ver o quanto Olha só Tá vendo São berserk Os dois são berserk A curso é de berserk Mas olha a diferença De É De energia Que veio De De HP Olha só Esse aqui Veio com o que 7.723 Olha lá E não veio com nenhuma penalidade Ali na casa Na questão de força Já esse aqui Veio com muita energia Mas você vê que ele veio com duas penalidades Ali Na força e na agilidade Dá uma olhada Então São aleatórios O surgimento desses zumbis Mas Se você colocar um nomeado Ele virá bem melhor do que você colocar um comum Apesar de que Apesar de que esse aqui veio com quase 6k de energia Até assustei aqui Mas enfim Como eu disse A Funkon pode modificar muitas coisas No lançamento final Nice Bom galera Então aqui Os zumbis É Como a Funkon disse Esses zumbis aqui Provavelmente Eles podem Eles podem Durar até mais ou menos Uns 3 dias Ou 4 Normais Eu acho que é dias normais mesmo Porque eu vi o cara fazendo o teste No No teste live No No vídeo E ele Agilizou o jogo É Tem uma opção De agilizar o jogo E o jogo ficou rápido E esses zumbis Demoraram Pra morrer Mas Esses zumbis aqui São muito Extremamente Fortes Assim Eles tomam bem dano Porque eles não tem armadura Nem nada Mas eles Eles dão muito dano Em inimigos Eles são mais fortes Do que aqueles zumbis Que você invoca Na névoa Quer ver Tem uns zumbis aqui Na névoa Eu não sei se eles vão Se eles vão Brigar entre si Aqui né Vamos ver né Talvez eles brigam Entre si né Vamos lá Enfoca a neve É terrível Uma horda de mortos Vivos dentro dela Tá aí Vai começar a surgir Alguns mortos Eu acho que Eu não sei se isso É um bug Mas os mortos Que estiverem Nessa névoa aqui Vai brigar Com Com os seus pets Ou os seus NPCs Bom Até onde eu sei Brigava né Só se mudou É Me parece que mudou Ou não Não Eles estão brigando Ali ó Começou a brigar Começou a brigar Aqui hein Bom Então é isso aí galera Isso aqui foi Como que invoca Os mortos Com exílios É a coisa mais simples É só você ter O seu cemitério Tranquilo E colocar Lacaio ali Não tem Opa Olha lá Nossa cara Só deu um tapa Um tapa Só no zumbi Do Ó É se bem que Esse outro normal Aqui não tirou quase dano Não né Esse aqui que é o mais fraquinho Mas o nomeado Só deu um catiripá E foi pro saco Bom Então é isso aí galera Isso aqui foi A mágica Invocação Invocar Os mortos Zumbis No caso Como que ela é feita Aqui no Conexile Simples Rápido E fácil De uma forma Tranquilo Acho que isso aqui é um dos Do Dos mecânicos Mais simples aqui No sorcery Que eu já achei Bom Então é isso aí galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Ficando por aqui